Parece que foi ontem que a nossa imunidade e que a nossa humanidade foram testadas ao limite. Que precisava ficar separado e que o amor se provou resistente à distância. Que as férias seriam em casa e que a janela da sala poderia ser uma conexão com o mundo. Que um show poderia reunir milhões de pessoas pelo celular e que dava para dançar junto, afastando o sofá para o lado. E agora, a gente não pode desaprender. Não pode desaprender o valor do conhecimento. O valor de olhar para dentro, olhar para o lado e olhar para a frente. Que o pão dormido pode virar a torradinha do café da manhã. Que não basta ter muito dinheiro para viajar para a Europa. E que só é bom de verdade se for bom para todo mundo. O futuro vai depender de como vamos continuar juntos. Não desaprendendo o que vivemos e usando cada lição para aprender mais. Porque juntos multiplicamos experiências. E juntos não paramos nunca de aprender. Fundação Dom Cabral. Para ser relevante. Uma segunda. Uma segunda milho. O que é isso?